Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos relembrar e dar alguns exemplos dos critérios de divisibilidade. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, dividindo o número 210 por 2, o quociente inteiro é 105 e o resto é 0. Ou seja, 210 é divisível por 2. Sem fazer a conta, já dava para saber que o resto seria 0, pois o número 210 termina em 0. Todo o número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Dividindo 317 por 2, observamos que o quociente inteiro é 158 e o resto é 1. Como o resto foi diferente de 0, 317 não é divisível por 2. Dava para saber isso sem fazer a conta, já que 317 termina em 7. É só quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 que ele é divisível por 2. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Veja só o exemplo. Observe o número 123. A soma dos seus algarismos é 1 mais 2 mais 3, que resulta em 6. O número 6 é um múltiplo de 3, então eu já sei que 123 será divisível por 3. Isto é, na divisão de 123 por 3, o resto será 0. Veja só. Na divisão de 123 por 3, o quociente inteiro é 41 e o resto é 0. A gente já sabia que o resto seria 0, porque adicionando os algarismos do número 123, a gente obteve 6, que é um múltiplo de 3. Veja só outro exemplo. Adicionando os algarismos do número 4512, o que a gente encontra? 4 mais 5 é 9, 9 mais 1 é 10, 10 mais 2 é 12. A soma dos algarismos desse número aqui é 12. Como 12 é um múltiplo de 3, esse número deve ser divisível por 3. Veja só. Dividindo 4.512 por 3, o quociente inteiro é 1.504 e o resto é 0. Isto é, 4.512 é divisível por 3. A gente já sabia disso, porque a soma dos seus algarismos é 12, que é um múltiplo de 3. Agora eu te pergunto, o número 334 é divisível por 3? Sim ou não? Justifique. Deixe um comentário explicando. Vamos agora partir para o próximo critério. Veja só. O número natural é divisível por 4, quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é um múltiplo de 4. Veja só um exemplo. Observe o número 512. Os seus dois últimos algarismos formam o número 12. 12 é um múltiplo de 4, ele é 3 vezes 4. Então, eu já posso dizer que 512 dividido por 4 vai deixar o resto 0. Isto é, 512 é divisível por 4. Veja só. Dividindo 512 por 4, o quociente inteiro é 128 e o resto é 0. Como o resto é 0, 512 é divisível por 4. Já dava para saber isso antes, pois os dois últimos algarismos do número 512 formam o número 12, que é um múltiplo de 4. O número 620, ele é divisível por 4, pois seus dois últimos algarismos formam 20, que é um múltiplo de 4. O número 832, ele é divisível por 4, pois seus dois últimos algarismos formam o número 32, que é um múltiplo de 4. O número 708, seus dois últimos algarismos são 0, 8, o que corresponde a 8, que é um múltiplo de 4. Então, 708 é divisível por 4. Observe o número 213. Seus dois últimos algarismos formam o número 13, que não é um múltiplo de 4. Então, 213 não é divisível por 4. Vamos partir para o próximo critério de divisibilidade. Um número natural é divisível por 5, quando o número termina em 0 ou em 5. Veja só, como o número 325 termina em 5, eu já sei que ele é divisível por 5. Isto é, na sua divisão por 5, o resto será 0. Veja só, na divisão de 325 por 5, o quociente inteiro é 65, e o resto é 0. Já que o resto é 0, dizemos que 325 é divisível por 5. Eu já sabia disso, porque quando o número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Veja outro exemplo. O número 680 termina em 0. Então, a gente já sabe que ele vai ser divisível por 5. Veja só, na divisão de 680 por 5, o quociente inteiro é 136, e o resto é 0. Já que o resto foi 0, dizemos que 680 é divisível por 5. A gente já sabia disso, pois todo o número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Vamos partir para o próximo critério de divisibilidade. O número natural é divisível por 6, quando o número é divisível por 2 e por 3. Veja só um exemplo. Observe o número 126. Como ele termina em 6, a gente já sabe que ele é divisível por 2. Agora, veja a soma dos seus algarismos. 1 mais 2 é 3, 3 mais 6 é 9. A soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3. Logo, como ele é divisível por 2 e também divisível por 3, com certeza ele é divisível por 6. Veja só, na divisão de 126 por 6, o quociente inteiro é 21 e o resto é 0. Como o resto foi 0, 126 é divisível por 6. A gente já sabia disso, porque ele é divisível simultaneamente por 2 e também por 3. Observe o número 324. Ele termina em 4. Já que ele termina em 4, ele é divisível por 2. Agora, veja a soma dos seus algarismos. 3 mais 2 é 5, 5 mais 4 é 9. Como 9 é um múltiplo de 3, 324 é divisível por 3. Então, 324 é ao mesmo tempo divisível por 2 e também divisível por 3. Logo, já sabemos que 324 será divisível por 6. Veja só, na divisão de 324 por 6, o quociente inteiro é 54 e o resto é 0. Como o resto foi 0, 324 é divisível por 6. Isso acontece porque ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Observe o número 112. Já que ele termina em 2, ele é divisível por 2. Porém, a soma dos seus algarismos é 1 mais 1 mais 2 é igual a 4. 4 não é um múltiplo de 3, então 112 não é divisível por 3. Já que ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3, 112 não é divisível por 6. Veja outro exemplo, o número 555. A soma dos seus algarismos é 15, e 15 é um múltiplo de 3. Então, 555 é divisível por 3. Porém, 555 não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6, nem em 8. Então, 555 não é divisível por 2. Ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Então, 555 não é divisível por 6. Agora, você deve comentar. 936, ele é divisível por 6? E o número 530, ele é divisível por 6? Deixe um comentário explicando a sua resposta. Vamos partir agora para o próximo critério de divisibilidade. O número natural é divisível por 8, quando o número formado pelos seus três últimos algarismos é um múltiplo de 8. Veja um exemplo. 63.800. O número formado pelos seus três últimos algarismos é 800. Como 800 é um múltiplo de 8, ele é 100 vezes 8, então, 63.800 é divisível por 8. Veja só, na divisão de 63.800 por 8, o quociente inteiro é 7.975 e o resto é 0. Como o resto foi 0, dizemos que 63.800 é divisível por 8. A gente já sabia disso, porque o número formado pelos seus três últimos algarismos é 800, que é um múltiplo de 8. Então, o número todo aqui é divisível por 8. Observe o número 4560. Os seus três últimos algarismos formam o número 560, que é claramente um múltiplo de 8. Ele é 70 vezes 8. Então, 4560 é divisível por 8. Na divisão de 4560 por 8, o quociente inteiro é 570 e o resto é 0. Como o resto foi 0, 4560 é divisível por 8. Eu já sabia disso, pois o número formado pelos seus três últimos algarismos é um múltiplo de 8. Vamos partir agora para o próximo critério de divisibilidade. O número natural é divisível por 9, quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 9. Veja só, observe o número 342. Vamos adicionar os seus algarismos. 3 mais 4, 7, mais 2, 9. A soma dos algarismos foi 9. 9 é um múltiplo de 9. Ele é uma vez 9. Então, 342 é divisível por 9. Dividindo 342 por 9, o quociente inteiro é 38 e o resto é 0. Já que o resto foi 0, 342 é divisível por 9. A gente já sabia disso, pois a soma dos algarismos desse número aqui é 9, que é um múltiplo de 9. Vamos ver mais um exemplo. Veja o número 783. 7 mais 8 é 15. 15 mais 3 é 18. A soma dos algarismos aqui vale 18. Como 18 é um múltiplo de 9, 783 é divisível por 9. Na divisão de 783 por 9, o quociente inteiro é 87, o resto é 0. Já que o resto foi 0, 783 é divisível por 9. A gente já sabia disso, pois a soma dos algarismos desse número aqui é 18, que é um múltiplo de 9. Então, 783, a gente já sabia a priori, que seria divisível por 9. Beleza? Vamos partir para o próximo critério. Um número natural é divisível por 10, quando o número termina em 0. Veja só um exemplo. 230 termina em 0. Já que ele termina em 0, ele é divisível por 10. Veja só na divisão. Dividindo 230 por 10, o quociente inteiro é 23, e o resto é 0. Já que o resto foi 0, 230 é divisível por 10. Eu já sabia disso, pois todo o número natural terminado em 0 é divisível por 10. Veja outro exemplo. O número 680 termina em 0. Já que ele termina em 0, ele é divisível por 10. Veja, na divisão de 680 por 10, o quociente inteiro é 68, e o resto é 0. Já que o resto foi 0, 680 é divisível por 10. A gente já sabia disso, pois o número natural é divisível por 10, quando o número termina em 0. Então, nós revisamos alguns critérios de divisibilidade. Vamos recordar juntos. O número natural é divisível por 2, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. O número natural é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. O número natural é divisível por 4, quando o número formado pelos seus dois últimos algarismos é um múltiplo de 4. O número natural é divisível por 5, quando o número termina em 0 ou em 5. O número natural é divisível por 6, quando o número é divisível por 2 e por 3. O número natural é divisível por 8 quando o número formado pelos seus três últimos algarismos é um múltiplo de 8. O número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 9. O número natural é divisível por 10 quando o número termina em zero. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho